Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo de X-Plane 11 a borda do MD-83, essa aeronave icônica que infelizmente vai sair de operação no próximo mês a America Airlines vai começar a mandar para o deserto essas aeronaves a fim de que o guerreiro possa ter o seu descanso merecido. E a gente vai fazer um voo com essa aeronave que é bastante peculiar, diferente de tudo que você já voou. Se você voa Boeing 737, A320, Embraer 195, 777, 747, não tem absolutamente nada a ver. É uma aeronave muito peculiar. E a gente vai mostrar para você daquele jeito que você já conhece, zero mistério, zero estresse, como sair do ponto A ao ponto B com o básico essencial e necessário. Já vou eliminar aqui meu yoke, isso feito. Eu já vou aqui para a parte superior do nosso overhead, vou trazer a nossa bateria aqui para a posição ON. Agora a gente volta aqui nesse manualzinho, na próxima página a gente já liga o nosso GPU, voltamos ao nosso overhead e trazemos aqui para a posição ON a nossa GPU, tá? Colocar a GPU aí na barra é exatamente aqui. Vamos falar um pouco desses painéis aqui de forma bem resumida, tá? Ice protection, ar-condicionado e pressurização, bombas de combustível, motores. Aqui aproveitando, vamos armar luzes de emergência e sinais de não fumar e atar cintos. Nesse primeiro momento, é o que a gente precisa fazer. Aqui em cima a gente vai trazer os nossos inerciais aqui para a posição NEV. Voltamos agora para o nosso painel principal. Vamos dar um brilho aqui, ó. O mesmo a gente vai fazer aqui com o nosso FMC. Eu não costumo chamar pelos nomes, a título de tornar ainda mais didático, a operação da aeronave para quem não sabe absolutamente nada. Bom, demos o brilho aqui e agora a gente vem em pós-init e a gente copia aqui a posição do GPS para cá, ó, tá? Show! Agora, a gente vai esperar alinhar aqui os inerciais e enquanto isso a gente vai colocando aqui, ó, peso e balanceamento. Como é que funciona isso? Primeiro a gente vai abrir aqui as portas, tá? E... Tanto de passageiros como de carga, né? Então, beleza, portas abertas, isso feito, agora sim você é capaz de colocar carga de passageiro no seu avião, tá? A gente desenvolveu o plano de voo aí pelo Simbrief, como a grande maioria faz. E o Simbrief nos reporta aqui um total de 8.100 kg de combustível. Então você vem aqui em Fill All Tanks e coloca 8.100, ó. Fácil, né? E aqui embaixo tem o Payload. E aí a gente vai lá no Simbrief e consultando o Simbrief a gente tem informação de que o Payload será 17.000. Então a gente vem aqui, 17.000. O combustível da viagem, né? Ou seja, do voo, você também consegue ver lá no Simbrief. Você vai em Planet Fill e você vai pegar o primeiro valor, Trip, tá vendo? 2.800. Então você coloca aqui 2.800. Beleza. Preenchido? Clica aqui, próxima página. E aí o que vai acontecer? Você tem duas formas de fazer isso. Dando Start aqui, ó. E aguardando. Tá vendo? 7 minutos, cargo, 26 minutos, tá vendo? Ou clicando aqui pra ele terminar logo, ó. Terminou? Então agora você pode fechar as portas, ó. Nessa parte a gente já matou, tá? Belezinha. Ainda tá alinhando aqui, mas a gente já pode começar a inserir algumas informações. A gente tá em KDFW, ou seja, Dallas. Vamos inserir aqui. E agora a gente vem aqui em Route. E a gente já pode colocar também a nossa pista, que será 1 no 7 da direita. O nosso destino vai ser Santo Antônio. Então KSAT. O número do voo é AA1406. O nosso primeiro fixo será Window. E a gente coloca aqui. Beleza. Agora a gente tem que esperar ele acabar de alinhar aqui. Por quê? Porque se você vier aqui, ó. E clicar em Activated. E depois, aqui, você recebe essa mensagem aqui. Tá? Então, a gente precisa esperar pra que a gente possa concluir aí o processo de programação do nosso FMC. Bom, iniciais devidamente alinhados. Então agora a gente pode voltar à programação. Se você clicar agora, ó. Não dá mensagem alguma. Mas a gente vai passar para a performance. A gente vai colocar ali os 32 mil pés que a gente vai cruzar. Vamos inserir as informações de vento, que também são exibidas lá no seu plano de voo, bem na parte superior. Está oriundo de 128 graus com 10 nós. E a nossa isa deviation que a gente vai conseguir lá em Top of Climb. Que será de 15 graus positivos. Tá? Belezinha. Agora, desse lado aqui, se você clicar aqui em Fill, ele já preenche sozinho. Depois você passa pra Gross, ó. Ele preenche sozinho. E aqui você coloca a reserva. A reserva no SimBrief, você vai em Planet Fill e pega os dois últimos valores. Pra mim vai dar 4.0, praticamente. E aqui o Cost Index, tá? Beleza. A transição está certa aqui, tá? Transição, altitude de transição. É Estados Unidos. Então, 18 mil pés. Executa. Passa aqui pra Take Off. Aqui ele está te perguntando a temperatura externa. Clica aqui. Ele já preenche. E depois você vem aqui, ó. Um, dois, três. Ele já te dá as v-speeds. E agora você dá um Executar. Passamos ao nosso piloto automático. Vamos inserir aqui, primeiro, o nosso valor de V2. 162. O heading da pista é 176. Então, vamos trazer aqui pra 176. E agora a gente vai inserir aqui a nossa altitude. Aqui, se você girar, ó. O escru do mouse vai na casa da milhar. Se você segura e traz pro lado ou pro outro, você vai na casa de centenas, tá? Então, a gente vai colocar logo 32 mil pés aqui. Belezinha. Nessa parte aqui, a gente no momento não vai mexer mais em nada. Agora, a gente vai passar aqui, ó. Porque a gente precisa trimar o avião, tá? Então, onde é que a gente acha essa informação? Tá vendo aqui, ó. O nosso CG tá 9. Aí, o que você vai fazer? Você vai trazer isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. CG pra 9, ó. E aqui, a gente vai decolar com o flap 11. Você vai colocar o flap de decolagem, ó. E aqui, ele vai te exibir o que você tem que inserir aqui. Existem duas formas de você inserir isso. Segurando aqui, trazendo pra baixo pra ele chegar no long trim. Ou você vai pressionar no seu teclado o botão configurado pra... Pra interagir com essa parte aqui, tá? O meu é chaves e cochete, se eu não me engano. Ó. É isso aí, ó. Belezinha. Configurado. A gente aproveita que tá aqui. E a gente no pedestal também, só que aqui na parte de baixo. A gente vai colocar aqui o nosso autobreaking RTO. E a gente vai trazer a crossfeed valve pra posição open. Aqui você tem alguns switches de iluminação aqui, ó, tá? Isso aí é critério. Aqui você também vai ter rádio, ADF e o seu T-Cast. Beleza. Agora a gente vai passar pro overhead. Tem umas coisas muito importantes que a gente precisa mostrar aqui. Entre elas, alguns testes que você faz. Por exemplo, a gente vai trazer aqui o Iodamper já pra posição on. E aqui você faz o teste de Overspeed. Aqui do lado tá a Logolite, lá da cauda. E aqui, Stall Warning. Tá, ó. Viu? Belezinha. Aqui em cima, Wind Share. Beleza? Aqui, a iluminação do Circuit Break. Ó. Aqui. Também iluminação, ó. Tá, ó. Como você pode ver. Ó. Iluminação. Aqui, ó. Sistema elétrico. Você vai aferir, né? O que tá sendo provido aí a aeronave. A gente tá com a APU aí, ó. Desligado. External Power. Por isso tá zerado, ó. Tá vendo? Agora a gente vai fazer o acionamento do APU. O essencial é que a aeronave esteja, obviamente, abastecida de combustível. E que você esteja com a sua bateria ligada. E também que você traga esse botão pra posição Start. E aí você vai fazer o acionamento dele, ó. Então ele vai começar aqui, ó. A exibir os parâmetros aí de RPM, tá? E de EGT. Uma vez estabilizada a luz de APU disponível. Vai acender e você vai trazer pra posição On aqui. E agora você já pode tirar a GPU da barra. Trazendo pra posição Off. E indo lá embaixo no pedestal. E dispensando ele, ó. Voltamos ao Overhead. E agora pra fazer o acionamento existem outras coisas que precisam ser feitas. Caso contrário, você não irá conseguir, tá? Importante aqui no Ice Protect, ó. Esse botão está na posição, ó. Cap. Tá? Agora os demais a gente não vai ligar nesse momento. Aqui a gente vai ligar na hora que foi dar o Start nos motores, tá? Então a gente vai programar o nosso Push Back agora. E vamos dar um Ready aqui pra iniciar essa bagaça. Belezinha. Aproveitando a oportunidade, a gente vem aqui do lado do Copila. E a gente vai ligar nossas bombas hidráulicas aqui, tá? Isso é muito importante, tá? Isso aqui é de fundamental importância. Na verdade ela não precisa estar em High agora, tá? Se ela estiver em Low aqui, ó. É o mais correto. A gente esqueceu de uma coisa extremamente importante, que é, obviamente, a gente colocar a nossa saída aqui, tá? Zero mistério pra isso aqui. Nossa saída lá tá Jaspa 5, com transição em Window. Acabou. Bom, vamos conferir agora, né? Se tá tudo bonitinho aqui, antes da gente dar o Push Back, apesar de já estar pronto. Pra conferir, a gente traz aqui pra posição PLN. Vamos botar em 40 aqui. E agora a gente consegue navegar aí pelo nosso plano de voo aqui, ó. Trazendo pra posição Leg e dando Step, ó. A gente não colocou a nossa chegada lá, mas a gente pode perfeitamente fazer isso durante o voo, que é, na verdade, o mais comum de se fazer, tá? Vamos liberar o avião pra fazer o Push Back? Então, vamos trazer novamente aqui pra posição Map, trazer pra 10. Eu gosto de voar com Data. E agora, o Parking Break é aqui, ó. O nosso QNH MUI13 já tá certinho, conferido pelo Active Sky. A gente sobe aqui agora pra fazer o acionamento do motor. Importante lembrar que esta chave precisa estar nessa posição aqui. E aqui, a CrossFit Valve, ela precisa estar na posição que está. E agora, a gente vai ligar nossas bombas de combustível, desguardar aqui e trazer pra posição 6B. E agora, a gente vai fazer o acionamento. O botão, ele volta pra posição depois, tá? Você vai perceber agora que ele vai ganhar valores de N2 aqui, tá? E quando chegar a próxima 15, a gente vai liberar essa válvulazinha aqui, ó, tá? De combustível, vai trazer pra posição ON. 17, 18. E aí, quando você traz ela pra posição ON, você percebe que ele começa a exibir valores GGT e ganhar valores GN1. A gente só vai repetir o mesmo procedimento pro motor número 2. Sabe por que eu faço confusão? Acho que é número 2 mesmo, né? Enfim. Voltamos lá ao overhead. A chave ainda tá na posição aqui, ok, sem problemas. Agora você traz pra posição A, desguarda aqui e solta. Volta pra baixo. Monitora os valores aqui de N2. Trazendo a posição ON aqui a válvula de combustível aqui, ó. E aí, a gente já começa a ver os valores aí ser exibidos, né? GGT, N1. Voltamos ao overhead. Percebam que agora a aeronave está sendo provida pelos reatores, ou seja, pelas turbinas, né? Elétrica e pneumática. A gente pode trazer aqui, ó, pra posição OFF. Guardar ele. E trazer aqui pra posição OFF também. Agora a gente vai ligar a Ice Protection dos motores. Anti-fog. Anti-ice. Esse botão aqui pra ar-condicionado. E esse aqui, ó, pra alto aqui, ó. Tá? O APU, ele pode ser desligado. A gente vai deixar pra fazer isso lá na cabeceira. Galley Power. Já devia estar na posição ON, tá? Isso aqui não vai fazer tanta diferença pra você que tá simulando, não. Mas, na vida real, você corta o fornecimento de energia elétrica pras gáleis, né? Lá, traseira e dianteira. E não tão menos importante, a gente esqueceu aqui, ó, de anti-collision light. E trazer aqui, ó, strobe, pa-on, vacilo meu, mas enfim, pra você saber onde é que é. E aqui, ó, nose, tá? É taxi light. Beleza. Ou uma coisa importantíssima agora. Que é o regime do motor. Que a gente vai colocar em take-off aqui, tá? Isso feito, sua aeronave está perfeitamente configurada, não considerando que a gente não colocou aqui o nosso, o nosso flap, né? Que será 11, então você, ó. Agora a gente vai fazer um taxi e a gente volta lá do ponto de espera da pista. Bom, galera, a gente está aqui no ponto de espera da ONU 7 da direita. Agora a gente vai verificar algumas coisas aqui pra ingressar na pista. A gente vai trazer pra bright aqui, nose lights. Luzes de pouso e decolagem. Verificar aqui a nossa velocidade de subida. É a V2 mais 10. A heading da pista, 176. Definida aqui a nossa vertical speed até acoplar o autopilot. Já passei aqui pra TARA, nosso transponder. Flap já está de acordo, 11. Aqui a gente ligou o nosso weather radar junto com o T-Cass aqui, ó. A gente já ajustou devidamente. E agora a gente vai ingressar aí na pista pra decolar com a máquina. Flight director já está ligado aqui de acordo. A aeronave bastante peculiar, mas zero mistério, cara. Até porque o material que vem com a aeronave é muito eficiente no sentido de te orientar sobre o que fazer. Quais são os procedimentos necessários pra que você seja capaz de pousar e decolar com a aeronave. Belezinha, estamos alinhados aqui. Auto-braking já está em RTO. Flap. Então agora pau na máquina. Vou levar a manete aqui à frente. 1.4 ali de EPR. Belezinha, é isso. Solta. Manete à frente. Toga. Vou manter aí a centerline. Airspeed Alive. 80 knots. V1. Rotate. Rotate. Posso de climb, get up. Vamos manter isso agora. Aqui. Vamos levar na mão. Vou começar a limpar o avião aqui já. 2.000 pés. Auto-trush ali ligado. A gente pode, 4.000 pés, ligar o piloto automático. Passa pra climb aqui. A gente pode acoplar aqui agora a neve. V-neve. E agora ele está fazendo a subida de acordo com o programado do nosso FMS. Importante salientar que se você não fizer a modificação de regime aqui, você não vai conseguir passar pra esse modo aqui. Neve, V-neve e FMS-EPR. Espera aí. Vamos desligar aqui agora. Passamos de 10.000. É importante que quando você for rolar, esteja em take-off. Acima de 2.000 pés, você já pode botar em climb. E uma vez passado o regime do motor pra climb, você vem aqui em neve e depois V-neve. E você acopla o autopilot. Agora a gente vai monitorar a subida aí até o nosso top of climb. E depois a gente volta no top of descent. Mas você tá vendo aí que é uma aeronave, apesar de muito peculiar e muita informação aqui no cockpit. É uma aeronave relativamente fácil de você voar. É tudo uma questão de você fazer uma adaptação aí, né? Fazer um ground. Então, recapitulando, nós ao iniciarmos a rolagem na pista, a gente já vai ter que estar com o regime do motor setado em take-off. A gente vai tirar a aeronave do chão com a V-2 mais 10. Vai manter uma razão subida de 2.000. E depois de 2.000 pés, você muda o regime pra climb. Liga o piloto automático. Liga a neve, V-neve. E então a aeronave entra nesse regime que você tá vendo aí de total automação. Bom, galera, nos aproximando aí, portanto, do top of climb, zero mistério, né? Ou seja, é um tranquilo de você voar. Quando a gente chegar no top of climb, faltando mil pés aí, menos do que isso até, a gente vai passar o regime do motor pra cruz, aqui ó, CR, tá? Ele tá em CL, climb, a gente vai passar pra cruz. E o que que vai acontecer? A gente vai seguir monitorando, né? Gerenciando a aeronave aí, né? Eu queria agradecer mais uma vez a Rotate por ter cedido generosamente aí a aeronave pra que a gente pudesse realizar um tutorial aí. Então agora a gente chegou aí no top of climb. Vamos passar aqui pra cruz, ó. Você vê que o regime aqui de EPR, ó. Ele já deu uma caída. E a gente vai seguir aí o voo. E no top of descent, a gente volta pra falar sobre os procedimentos envolvidos aí na aproximação, né? Descida e aproximação. Bom, galera. Tamo aqui no top of descent. Vamos alterar aqui, ó, a nossa altitude. Para a altitude do nosso último fixo de aproximação, 2800, é importante sobressaltar que uma vez configurado aqui, ele já desce sozinho, tá? Então basta que você insira aqui e ao alcançar o top of descent, ele já começa a descer sem qualquer comando, assim como no Boeing, tá? Eu já coloquei aqui a frequência do ILS, tá? Então é 1, 1, 0, decimal 9, curso 1, 2, 8, lá do outro lado também. A gente agora aproveita pra colocar aqui auto-break em médio. E a gente vai agora só monitorar a descida. E feito isso, a gente já tá praticamente configurado aí pra nossa aproximação. A gente só vai fazer mais algumas coisas aqui, que também não é nenhum mistério. A gente pode dar uma ajudinha aqui com o speed break. É bom a gente dar uma conferida aqui no init ref. A gente vai pousar lá com o flap 40, então são 128 mais 5 nós. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu conferir lá no nosso Active Sky. 16 nós, 144 vai ser a nossa VRF. A gente vai botar aqui, ó, os 16. Olha aí, ó. Perfeito. A gente já tá todo configurado direitinho aqui. É, desse lado aqui você pode ver as limitações aí de uso de flap, né? Ou seja, do flap, slat e também de treino de pouso. Então existem os limites aí que devem ser observados. Que não vai derrubar o seu avião, mas pra ficar mais rica a simulação, é importante você observar. Oportuno mencionar que o tutorial é direcionado às pessoas que estão querendo introduzir a aeronave na operação aí, né? Ou seja, aqueles que estão pensando em voar um avião diferente ou já compraram. Então é um tutorial básico, mas posso te garantir que tudo que você precisa saber dessa aeronave, você vai encontrar na documentação dela. Zero mistério. Bom, galera, agora a gente vai dar um speed intervention que aqui tem outro nome. É FMS Override, tá? Então a gente clica aqui, ó. E a gente consegue agora, ó, alterar a velocidade aí da aeronave, tá? Então agora você está no comando da velocidade da aeronave. Isso é importante porque a aeronave, ela tem sim uma automação, mas ela não faz tudo. Ou seja, algumas coisas o piloto tem que fazer. Ele tem que tomar o comando em alguns momentos. Se o momento é agora, a gente está aí fazendo a descida já aos 13.000 pés. Deixa eu dar uma olhada aqui no Active Sky. Nosso QNH lá, então é 1.012. A gente vai alterar aqui. Zero mistério, galera. Tranquilão. Vamos acertar o nosso Redding aqui. Cruzando 10.000 pés. Já vamos ligar aí as nossas luzes de pouso. Vamos reduzir mais a velocidade aí. A gente está iniciando, então, o nosso procedimento de aproximação. A gente deixou o nosso procedimento de chegada. Vamos começar a flapear a aeronave. Spoiler armado aí. Flap 11. Nosso Hand aí na proa. Visual lá com o nosso aeroporto já. Localizador já foi identificado. Nosso Glide também. Frequência do LS está aqui, como dito. Curso. Reduzir para 170. Flap 15. Aqui você pode verificar. A gente acabou de acionar aqui. O localizador. A gente vai capturar o nosso Glide aos 2.800 pés. E vamos... A gente reseta aqui. O aviso de landing gear. Flap 28. Percebam que agora está Lock Track aqui. E agora a gente vai em ILS aqui. 145. Full Flap. Está visual com a pista. Não haveria nem necessidade de um LS aqui. É importante a gente mostrar aí o procedimento completo. Vamos desacoplar o autopilot. Elevar na mão. E também o nosso Auto Trust aqui. Acertar aqui a visão do cockpit. Está rolando um ventinho aqui básico. É isso? Vamos ter que pousar aqui. Meio caranguejado. Passando bastante da marca aí. Reverso. 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 off, vamos livrar a pista aqui, e é isso galera, MD83 aí, pra você que tá querendo uma aeronave diferente, no seu hangar, fica a sugestão aí, agora a gente vai ligar as luzes aqui, passar pra stand-by nosso transponder, desligar o strobolite, nosso APU, recolher nosso flap, e vamos fazer o táxi aí, quero agradecer a você que assistiu o vídeo aí, bom galera, é isso aí, quero agradecer a você que assistiu até aqui, não esqueçam de deixar o seu like aí, pra ajudar na divulgação, e fortalecer a conexão, espero que o vídeo seja útil aí na simulação de vocês, fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.